Hoje estamos diante de um dia histórico. Havia uma expectativa muito grande por parte da população com relação à liberação das vacinas para início da campanha nacional de imunização contra a Covid. Na tarde de hoje, a Anvisa, após inúmeros estudos, liberou duas vacinas para utilização em caráter emergencial no Brasil. Os dois imunizantes que foram aprovados possuem uma correlação, uma interlocução muito próxima com o nosso país, porque foram produzidos em parceria com laboratórios e institutos nacionais. No primeiro momento, o Ministério vai se valer de dois imunizantes, o AstraZeneca, uma parceria da Oxford com a Fiocruz, e da Coronavac, uma parceria do laboratório Sinovac com o Instituto Butantan. A partir do momento dessa liberação, deve começar a distribuição por parte do Governo Federal aos Estados da Federação, que por sua vez farão a distribuição para todos os municípios, dando início, como já mencionado, à campanha nacional de imunização contra a Covid. Importante colocar para todas as pessoas que o momento é histórico, mas tendo em vista de que todo o mundo ou vários países estão realizando a imunização, num primeiro momento não há quantitativo suficiente para que toda a população seja imunizada. Por essa razão, o Ministério da Saúde fará a campanha adotando como metodologia grupos prioritários. E a partir da chegada de um quantitativo maior, a ampliação da campanha se dará naturalmente. Segundo relatos, num primeiro momento, o Ministério vai se valer das vacinas que já estão no país, as vacinas da Coronavac, do laboratório Sinovac com o Instituto Butantan, que provavelmente, nesta semana, já começará, então, o processo de imunização. nós estamos adentrando no ano de 2021, um ano que, provavelmente, com relação à pandemia, será um ano mais promissor, será um ano mais alentador, porque a imunização é uma grande aliada no enfrentamento da enfermidade da Covid-19. Neste momento, nós, em nome do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Mal, solicitamos a compreensão e a serenidade da população para que tenha esta percepção de que, dado as circunstâncias dado ao momento, nem todas as pessoas poderão ser vacinadas neste primeiro cenário. Mas há um processo de crescimento, há um processo ascendente, que, a partir do surgimento de outras vacinas ou da própria negociação do Ministério com outros laboratórios, nós teremos à disposição um quantitativo maior, o que permitirá ampliar a ação dos grupos prioritários e, com isso, imunizar o maior número possível de pessoas. Nesse sentido, também fica valento aquilo que, ao longo de 2020, preconizamos no que diz respeito às medidas de prevenção. Mesmo com o surgimento da imunização, uma grande aliada, um momento histórico, um momento relevante, as medidas de prevenção preconizadas estão valendo quando mencionamos a higienização correta das mãos, quando falamos da utilização do álcool gel, da utilização da máscara de proteção individual e de evitar a aglomeração de pessoas. este conjunto de fatores, a adoção das medidas preconizadas e o início da campanha nacional de imunização, nos remeterá a um cenário muito mais promissor. Contamos com a colaboração de todos. muito mais promissor. Obrigado.